Oi pessoal, Sérgio Harte aqui da Sena Digital com mais uma entrevista da série Transformação Digital Startups em Sena. Hoje a gente vai conversar com o Anderson Locatelli, que é o fundador e CEO da startup Sledge. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like, deixa seu comentário e principalmente ativa aqui o sininho para que você possa ser lembrado de todas as entrevistas que a gente estiver fazendo com os líderes de transformação digital no Brasil. Bom, eu vou falar um pouco da Sledge, para quem não conhece. A Sledge é uma plataforma financeira presente no mercado desde 2020. A empresa é uma evolução da solução Troco Digital, o app Troco Simples. E hoje ela revoluciona o mercado, não somente no sistema de trocos, mas ela oferece ao varejista a possibilidade de devolver o troco no CPF, como também soluciona outras dores do segmento, eliminando custo de numerário, trazendo valor para o varejo, para os bancos e para os consumidores. Vou falar um pouco do Anderson aqui também. O Anderson é natural de Pato Branco, Paraná, formado em relações internacionais e com pós-graduações em estratégias executivas e controle financeiro para administração de empresas. O Anderson fundou a Sledge e foi diretor de alianças e de mercado da NDD, liderando times em cinco países. Bom, Anderson, grande prazer ter você aqui com a gente. Achei muito interessante a sua startup. E eu queria começar te fazendo uma pergunta, que é qual foi a oportunidade de negócio que vocês perceberam para criar a Startup Sledge? Normalmente, se começa uma startup como a nossa, a partir de uma dor. A nossa identificação de dor, ela foi a falta de moedas. Não necessariamente o que a gente hoje se estrutura como gestão de numerários. Então a gente enxergava que muita gente faltava moedas, simples assim. E a partir dessa falta de moedas, a gente fez uma única pesquisa. Hoje, pra gente lançar uma feature ou lançar um novo produto ou fazer, o nosso time de produto faz inúmeras e inúmeras pesquisas e diversas sprints. Na época, a nossa única pergunta foi, quantas moedas se perdem? E aí existia um estudo, na época do Banco Central, que 35% das moedas no Brasil se desperdiçavam num conceito que aí depois se trazia para um tal de entesouramento. São as pessoas desperdiçando as moedinhas. E aí, a partir disso, nós começamos a construir... Não é um entesouramento de botar moeda no colchão, não, né? De perder mesmo. Os dois cenários... é muito... é uma linha muito tênue, né? Porque existe o que se perde, existe o que se está parado. No fim do dia, o que está parado também se perde. Porque com a inflação, as moedas vão se perdendo valor e não deveriam lá estar, né? Elas deveriam estar aplicadas, no mínimo, para se manter no seu mesmo valor. Entendi. Mas há um volume de perca muito grande, muito grande. Entendi. E como é que funciona o dia a dia dessa aplicação? Explica para o pessoal. Bom, vamos lá, né? Quando a gente pensa só no produto troco, que é a solução original da nossa companhia, ela tem um único viés. Fazer com que varejista não precise de moedas e consumidor não precise carregar moeda. E aí, na prática, o nosso papel é digitalizar a moeda. É basicamente fazer com que, ao invés de um varejista te entregar uma moeda de 50 centavos, no momento que você faz uma compra e esse seria o teu troco de direito, você receba o crédito de 50 centavos para poder reutilizar neste mesmo varejista ou depois, a livre escolha, transferir para uma conta bancária, ou fazer uma doação, ou recarregar o celular, o que quiser. E aí, para isso, nós construímos uma tecnologia que utiliza a coisa que talvez seja o nosso principal bem no Brasil, que é o nosso CPF. Aquilo que nos caracteriza e nos conecta com a sociedade. Então, a gente usa o CPF como chave e todo o saldo financeiro dessas moedinhas vão vinculando a esse CPF. E, a partir disso, a gente possibilita o reuso ou uma destinação, aquilo que for melhor para o consumidor. Qual é o risco ou as implicações disso em relação a você estar criando uma nova moeda, já que você está virtualizando um meio de pagamento? Essa é uma boa pergunta, mas a principal resposta é nós não estamos criando uma nova moeda. Na prática, a única coisa que nós estamos provendo é um meio de, o que é físico, se digitalizar. A moeda continua sendo real e assim perpetuará. E o que a gente está fazendo é eliminar um processo que ele, mais ou menos, a título de conhecimento, funciona da seguinte forma. Para que aquela moeda que você recebe de troco quando você vai comprar no supermercado, ela primeiro passou por um caminhão de transporte de valores, saiu de um banco, possivelmente saiu de um outro varejista, ou de um pedágio, ou de uma empresa de ônibus, até chegar lá. E esses 50 centavos, eles chegam a custar 15 a 20 centavos de custo operacional. Então, muitas vezes, o dinheiro físico custa mais caro do que qualquer outro meio de pagamento, inviabilizando aquela transação. Então, na prática, o que a gente está fazendo é o seguinte, elimina esse processo todo e a gente entrega para o teu consumidor um jeito de esses 50 centavos valerem 50 centavos e te custarem 50 centavos. Essa é a nossa estratégia, eliminar algumas etapas da cadeia. Mas ele é dinheiro, é real, é numerário Brasil, né, pensando no cenário atual, e permitindo com que esse entre no sistema financeiro de qualquer maneira. tanto que o nosso próximo passo neste produto é, além de administrar a reutilização nos próprios estabelecimentos, a gente vai permitir com que isso seja carregado em outras wallets de mercado. Aquela que o usuário já tenha o hábito de usar. Porque a gente não tem interesse, inclusive, de fazer com que nenhum usuário crie hábitos adicionais devido a algo que nós estamos buscando a facilitação. Então, como plataforma, nós queremos eliminar o atrito. Como a gente primeiro se preocupou com eliminar o atrito da cadeia do varejo, agora a nossa próxima etapa é se preocupar com o consumidor. Ainda mais do que já se preocupamos hoje. E aí a gente quer, por exemplo, Sérgio, se você for usuário de uma wallet muito nichada, que faça muito sentido para o teu dia a dia operacional, que tenha, sei lá, a recarga do metrô, que tenha a ONG que você gosta de doar, ou que tenha até a tua plataforma de investimento. O que a gente quer daqui a alguns meses é permitir com que esse troco vá direto para ela. E você simplesmente perceba, olha, comprei, sobrou de 50 centavos, e o troco já foi para a minha conta de investimento. Essa é a nossa estratégia. Isso também não poderia ser confundido com uma conta corrente, então. Porque você está falando no conceito de wallet, né? A acumulação virtual de um saldo e o uso desse saldo para pagar contas ou para fazer transferências. Qual seria a diferença? A diferença é que esse dinheiro, esse fluxo financeiro, ele tem dois stakeholders, né? Ele tem a SLED e uma wallet. A SLED, ela atua realmente como um intermediário. Ela está pegando um dinheiro físico, que eram as moedinhas, que estavam lá de posse de um varejista, um S&PJ, e digitalizando, entregando para uma wallet, que pode ser uma que é de nossa propriedade, que é a troco simples, ou pode ser a que você utiliza, ou a do próprio varejista, entregando esse saldo para a wallet que o usuário faz uso. Então, a SLED, como solução de troco, ela só intermedia isso. A gente brinca que o dinheiro não dorme com a gente. O dinheiro, ele entra e sai dentro do mesmo dia. Ele é um conceito intraday, né? Ele entra e já vai para o destino de escolha do consumidor. Entendi. É, imediato, né? Quase que um PIX, só que a diferença talvez é que o PIX não mexe com papel moeda, ele não representa papel moeda, ele representa saldo em conta, né? Então, acho que a diferença é isso, né? O teu meio de pagamento é papel moeda, né? Você consegue virtualizar o papel moeda. Agora, isso me faz pensar no seguinte, né? Você também tem alguns riscos inerentes também, que é de você criar papel moeda, que não existe, né? Já que você está falando de um ambiente virtual. Mas, de qualquer forma, você deve ter a proteção e a segurança necessária para isso, né? Esse é um dos pontos de bastante cuidado, né? A gente segue políticas muito rígidas, inclusive contra a lavagem de dinheiro e outras políticas diversas que a gente implementa devido às regulações que a gente precisa acompanhar. Mas o grande ponto é que toda a nossa operação está vinculada a uma relação física e uma relação real. Então, para que haja um troco, precisou haver uma venda. Para haver uma venda, precisou haver um pagamento. E a partir do pagamento, sobrou um saldo. A diferença é que esse saldo poderia ser físico ou digital. O que a gente tem quando se alinha com o varejista é que, ao invés de ele devolver aquele troco físico, ele fiscalmente e contabilmente registra digital e ele faz uma compensação entre o físico e o digital. Então, a gente elimina todo o risco de passividade, além do fato de que a gente tem grandes limitadores. Nós estamos falando de troco. Ao falar de troco, não faz sentido o Sérgio ir no mercado dez vezes no mesmo dia. Então, qualquer transação acima de duas ou três vezes se tornaria suspeita. Não faz sentido o Sérgio receber R$500,00 de troco. Então, os nossos limites de troco são R$99,00. Então, a gente cria parâmetros para inibir a possibilidade de situações como essa. Entendi. É, porque realmente isso poderia ser dar vazão a esse tipo de coisa, mas é bastante interessante porque você pode aplicar a inteligência a isso e reconhecer quando você tem uma transação inconveniente, por assim dizer. Agora, quando você fala que isso está atrelado a uma transação de compra e venda, não necessariamente você consegue vincular isso tecnologicamente. ou seja, você não está vinculando... Ah, você vincula isso? É uma emissão de nota fiscal? A gente... Aí talvez esteja o nosso grande diferencial de modelo de negócio. O nosso modelo de negócio e aí eu vou contar uma história um pouco mais antiga. Quando nós começamos a gente não vinculava. A gente tinha um conceito de wallet to wallet. era um conceito no mercado mais conhecido por peer to peer, né? O varejista tinha uma wallet e o consumidor também. E aí nós fazíamos uma transferência de wallet para wallet. Neste cenário não estava vinculado. Bastava você fazer uma compra e poderia a qualquer momento o consumidor ir lá e o operador, o atendente ir lá e digitar o CPF e o troco a ser entregue. E aí as brechas eram diversas. Hoje não. Hoje o nosso processo ele é somente integrado aos sistemas de TEF e aos sistemas de automação comercial e ao processo de venda. Então a nossa solução ela só surge como uma alternativa de digitalização de troco na última etapa do processo de venda. Então assim, está ocorrendo uma transação ela não precisou de troco a gente nem surge. Foi uma transação de pagamento de cartão a gente não surge. Ah, é uma transação de troco e tem troco quebrado. Aí a gente surge como alternativa e só neste momento o operador pode oferecer para que realmente esteja casado. Então ele não consegue ter uma função que é quero entregar o troco para o Sérgio não casado a uma venda. Ele não consegue fazer isso. Isso está ligado a um POS? Está ligado a um PDV? Está ligado aos sistemas de PDV que são as soluções de automação comercial. Ah, entendi. Aí você amarra tudo, é verdade. É, a gente amarra tudo. E hoje você está atuando como você falou essencialmente em varejo, né? Que tipos de varejo você está atuando já? Fala um pouco para a gente sobre isso. Até tem um ponto interessante, né? Quando a gente começou a fazer essa camada de integração tão profunda como a gente faz surgiram outras oportunidades que a gente vai falar ao longo do nosso papo. Mas principalmente a gente percebeu que alguns varejistas possuem mais dores do que outros. e a gente ataca as dores mais latentes. Então, quando a gente fala em gestão de numerários que é o nosso grande foco, a gente olha alguns segmentos que são prioritários. O primeiro deles supermercadistas praticamente de todos os portes. Farmacêutico que ainda tem um volume de dinheiro trafegando muito alto. Postos de combustível e lojas de conveniência e agora nós estamos adicionando um novo perfil de consumidor que são lojas de cosméticos principalmente lojas com foco em alto volume que agora já existem supermercados de cosméticos. Então, a gente começou também a atender este novo público. Por quê? Porque ele tem tanto muito fluxo de entrada de dinheiro quanto muito a necessidade de troco e aí já alincando com o nosso novo produto de alguns poucos meses que é a possibilidade de você fazer a retirada de dinheiro saque de dinheiro no PDV. Então, a gente também traz isso como alternativa e esse público absorve muito bem essas duas soluções. Transformar o PDV num banco 24 horas num terminal de caixa automático realmente é o máximo. Pena que não funciona 24 por 7 mas já é uma mão na roda porque a pessoa não tem que sair dali para ir no quiosco e voltar com o dinheiro em espécie. Já é um grande adianto. Anderson, qual é o teu cliente basicamente então? Ele é a empresa? É o varejo B2B ou você considera também a pessoa física o dono do CPF também o teu cliente? Essa é uma das nossas maiores discussões dentro de casa dentro da empresa. O consumidor toda e qualquer solução desenvolvida nós temos dois focos para eles. Primeiro não ter custo segundo não ter atrito. Na primeira solução no primeiro item se a gente pensar que ele não me provém receita ele deixaria de ser nosso nosso alvo como pela ótica de cliente consumidor né? Mas quando a gente olha para ele pela questão de cara eu dedico um tempo para eliminar o atrito pensando nele ele vira alvo do nosso time de produto e por consequência do nosso desenvolvimento. Então no fim do dia a gente tem três clientes e isso é uma das coisas que mais tornam o nosso dia a dia como companhia complexo na construção do que a gente está fazendo. Então nós temos o primeiro que é um negócio B2B onde a gente olha para esses quatro perfis de varejistas e a gente provém para este a solução que resolva a dor que ele possui. A gente olha para o B2C e embora não haja rentabilização ele é o beneficiado direto de alguns produtos e indireto de outros. Mas de qualquer forma é ele que valida se o que a gente está produzindo é verdadeiro é útil ou não é útil porque se ele disser que não é não importa o varejista ou qualquer outro stakeholder achar que é. E no fim a gente tem um terceiro que se divide e até a gente está em uma discussão interna de olhar se são diferentes ou não que são os nossos parceiros e aí nós temos dois perfis de parceiros nós temos um que são as empresas de POS PDV automação comercial porque o nosso modelo de negócio ele é exclusivamente atuando através de integração então a gente não comercializa um cliente que não seja integrado exatamente para evitar aquilo que a gente falou brevemente há pouco e então a gente fecha parcerias integra soluções e comercializa gerando remuneração então aqui ele é um parceiro mas acaba sendo um modelo de negócio através de canal e com com os novos produtos principalmente com o produto Saki a gente passou a ter a receita do produto Saki ela não é cobrada nem do consumidor de forma direta e nem do varejista quem nos remunera são os emissores são as bandeiras e são os emissores dos bancos como a gente está prestando um serviço de Saki para os consumidores deles na prática a receita vem deles então eles passaram a ser um novo cliente para nós então a gente passou a ter muitos participantes e aí é que a gente se denomina e é um processo de aprendizado contínuo a gente passou a se denominar como uma infratec e quando a gente surgiu nós éramos uma empresa que está porque a gente cobrava apenas subscrição hoje a nossa receita ela já está começando a se dividir numa proporção similar que é subscrição receita transacional para com os bancos receita transacional para com o próprio varejista e outras receitas que a gente pretende ir construindo que não necessariamente mais estão ligadas a um SAC é isso que eu ia perguntar para você a próxima pergunta seria sobre o modelo de negócio e você acho que já praticamente respondeu a minha dúvida apenas é o seguinte quando o cliente o B2C a pessoa física quer sacar no caixa se quem está remunerando é o cartão ele vai cobrar uma taxa desse cliente por saque porque normalmente eles cobram vamos lá acho que antes de explicar isso se você me permite eu vou explicar o produto o produto SAC ele nasce e ele nasce bem numa época que muito vai se ouvir falar sobre SAC no PDV porque com o advento do SAC Pix e do SAC Troco esse tema vai se tornar bastante convencional é bastante comum então o que acontece além de prover o SAC Pix que nós também proveremos nós nos tornamos um adquirente da Mastercard permitindo com que um PDV de um supermercado ou um PDV de uma farmácia ou de um posto de combustível conceda SACs ou seja permita com que o Sérgio com o seu cartão Mastercard SAC até 200 reais diretamente com o operador então o Sérgio resolveu fazer uma viagem foi para o litoral e ao invés de ir com um carro próprio que talvez tenha sem parar ou alguma das soluções de TAG Connect Car entre outras ele locou um carro que não tem e aí ele esqueceu de pegar dinheiro e ele precisa pegar 20 reais para passar pelo pedágio hoje as possibilidades são muito pequenas dependendo do banco que você tenha inclusive não existe agência como os principais bancos digitais não possuem e mesmo que sejam grandes bancos a limitação de SAG de agências e de caixas 24 horas está cada vez maior então o que a gente vai permitir é que ele pare em um dos nossos parceiros atuais que são os postos Petrobras e possa parar no posto Petrobras e realizar um SAC lá de 20 reais para ele poder seguir viagem então pensando no consumidor o grande viés aqui é comodidade e aí vem a questão que eu vou buscar responder a questão de custo qual que é a grande diferença a nossa solução perante o custo de um caixa eletrônico ela chega a ser inferior a 40% do custo que um emissor ou um banco possui atualmente por que isso? porque a gente não tem equipamento maquinário coleta de valores então a gente consegue baratear bastante a transação e quem está prestando serviço é o próprio varejista que no fim do dia ele tem dois grandes interesses um atrair consumidores porque ele quer que o Sérgio quando está passando pelo pedágio lembre de que ele pode sacar no posto Petrobras e aproveite para abastecer comprar uma água e seguir viagem mas também para que ele evite de pegar o dinheiro e mandar para o transporte de valores para o banco no conceito chamado sangria então o custo desse saque para o emissor já é muito mais barato esse é o primeiro ponto o segundo é que a grande maioria dos bancos principalmente digitais ou regionais que são os nossos parceiros atuais não cobram tarifa de saque dos seus consumidores dos seus usuários por quê? porque a competitividade dos neobanks principalmente ela está atrelada ao fato de tarifa zero então da mesma forma nós seremos uma transação para a maioria dos bancos tarifa zero é possível que um ou outro banco cobre tarifa sim mas aí é uma coisa que está muito relacionada a relação do banco com o seu consumidor a gente não tem inferências sobre isso entendi eu percebo que um dos grandes valores agregados pela SLED é a redução do custo operacional do numerário você tem toda a razão você consegue através dessa digitalização reduzir essas questões de carro forte reduzir as questões do custo de uma máquina dessas de numerário e eu acho que o único lado negativo é que você vai atrair os assaltantes agora para os caixas de varejo e não mais para os caixas automáticos mas é impressionante porque você vai ter uma capilaridade fantástica com essa filosofia muito interessante até esse teu ponto se você me permite já existem estudos feitos pelas bandeiras e não só no Brasil como em outros países inclusive países em desenvolvimento como o nosso que pelo contrário o nível de segurança se aumenta de forma drástica e a razão de aumentar a segurança ela é bem óbvia depois que a gente traz ela à tona qual que é a razão de um assalto ou de qualquer tipo de roubo está muito relacionado à concentração de valores então quando você tem um cofre ou quando você tem um ATM existe uma concentração que justifique uma ação planejada quando você tem uma solução como a nossa que já existe em outros países e nesses países os estudos foram feitos que a redução ela é drástica coisa de várias casas decimais de redução de perda porque o que acontece o giro do dinheiro fica muito rápido e não se existe mais valor acumulado chegando ao ponto de que o valor de entrada e saída se equipare apenas para sustentar o volume de troco necessário nas gavetas e com isso mesmo que ocorrendo uma situação essa situação é minimizada pela quantidade de valor e até por isso a escolha dos tipos de estabelecimentos mercados farmácias e postos devido a sendo lugares que já possuem uma infraestrutura e um ambiente preparado para isso e não são lugares que estão fechados porque os ATMs eles ficam fechados quando o banco encerra o expediente aquilo fica vazio o que dá mais facilidade para ser assaltado em detrimento de um estabelecimento que fica aberto mas sempre com gente por perto câmara de segurança e gente que pode atuar você falou uma coisa interessante agora que é a otimização do troco ou seja o próprio caixa desse varejo ele também vai otimizar o numerário dele eu achei bastante interessante essa ideia que eu não tinha antes atentado quando um lojista ele abre lá o dia a dia dele o operador abre ele começa com um conceito chamado kit troco então ele abre lá com 135 reais de kit troco durante o dia ele vem recebendo o valor a cada vez que ele recebe e ele chega num target por exemplo 500 reais ele precisa sangrar o caixa ele precisa tirar esse valor fechar o caixa por um dois minutos colocar no envelope e isso vai para um cofre esse é o fluxo do dia a dia qual que é a nossa proposta o saque no Brasil médio mediana perdão é de 50 reais então assim você tem quem saca o salário e você tem quem saca somente pequenos valores de comodidade o que a gente vai levar para o varejo são os saques de pequeno valor 50, 100, 40, 80 e por aí vai quando a gente leva esse consumidor para lá e lá na hora da gaveta vamos dizer que na gaveta tenha 250 reais disponível a nossa solução ela faz o que ela mostra para o operador dizendo olha operador o teu consumidor quer um saque legal muito bom disponibiliza isso para ele mas você só pode ofertar para ele um saque de até 100 reais então a nossa solução ela calcula baseado no que tem na gaveta o quanto ele pode ofertar de saque para aquele consumidor então o consumidor nunca vai sacar o máximo que tem na gaveta e esvaziar a gaveta para não faltar dinheiro porque senão vai ter problema de troco e também nunca vai ocorrer de ele sacar um valor a maior que não tenha o total na gaveta então a gente cria esse equilíbrio para permitir com que a relação seja sempre uma relação de comodidade 50, 20, 40, 80 reais por isso que o valor de saque tem que ser um custo barato para incentivar com que essa relação aconteça não é para você ir lá e sacar mil reais para você pagar uma obra que você está fazendo na sua casa não é esse o objetivo e isso você continua ainda no ATM é para você sacar os 50 reais ou 100 reais que você precisa e me diz uma coisa Anderson e o futuro o que você está pensando você já falou um pouquinho para a gente de novos produtos mas do ponto de vista não só de produto mas também escopo de atuação segmentos de mercado geografia o que você pode adiantar para a gente sobre esse futuro o primeiro passo nosso que é um passo relativamente óbvio nós nos tornamos agora um PSP indireto de PIX permitindo com que o varejo físico tenha algumas coisas que o PIX em si não pensou no varejo físico tanto relacionados a segurança a velocidade de transação e nós estamos construindo pelo nosso foco no varejo físico já pensando em cobertura hoje a gente já atende clientes em todo todo o território nacional e a gente prevê aí continuar expandindo principalmente nas regiões com maior gestão de numerários ou maior necessidade de numerários que ainda são algumas regiões da parte sul centro-oeste e norte-nordeste sudeste obviamente tem bastante demanda e estão mais concentradas em interior então a gente está cada vez mais focando nossos esforços para isso pensando em novos segmentos a gente estuda muito isso nós estamos nas próximas semanas entrando em mobilidade entrando em suprir a falta de moeda e tanto a disponibilidade de dinheiro em mobilidade pensando em ônibus e coisas correlacionadas e possivelmente no início do próximo ano a gente deve começar a estudar novos mercados mas o nosso grande plano futuro é o que mais a gente pode ajudar o varejo o sistema financeiro sendo uma ponte de conexão entre eles e permitir com que a gente apoie a digitalização do brasileiro porque o que a gente acredita com a empresa é de que em um futuro que não se sabe quando o sistema financeiro vai ser totalmente digital a questão é que ele pode demorar muitos anos e hoje se você perceber cada nova tecnologia que surge ela não vem e substitui ela cria uma sombra e ela vai empacotando novas tecnologias então você vai ter você vai ter ainda regiões com cheque dinheiro débito crédito cartões regionais cartões alimentação cartões não bandeirados que é do próprio varejista agora vem pix aí você já começa a ter algumas aceitações de cripto você vai empilhando tecnologias e não substituindo a gente acredita que pra substituir você precisa prover o mesmo nível de experiência que ele tinha na tecnologia anterior ou melhor e aí pra isso é o que a nossa solução se propõe como que eu trago a experiência que ele conseguia não ter atrito num determinado método para um novo e aí a gente vai começar a construir esse tipo de solução Anderson, é impressionante essa ideia de vocês meus parabéns primeira vez que eu vejo de uma fintech como você falou de uma infratec eu achei muito bacana essa tua definição também e queria dar os parabéns aí pra vocês a gente está chegando no final do nosso papo você teria alguma consideração final que você gostaria de fazer? Bom, antes de mais nada agradecer me colocar à disposição considerando aí todos os públicos possíveis que venham assistir ao seu canal e a este vídeo aos empreendedores construir uma startup tem suas complexidades é um grande desafio mas o Brasil precisa disso se faz necessário com que boas ideias e bons projetos sejam executados ao varejo antecipo de que não só nós mas como outras tecnologias elas se tornarão o caminho para viabilizar principalmente do varejo físico não competir mas se tornar uma alternativa e trabalhar em conjunto com o caminho digital para o conceito de FII digital e quanto mais as decisões se protelam e menos se pensa na experiência do consumidor e tudo que eu falei aqui no fim do dia é a experiência do consumidor é você ir reduzindo o atrito entre ele carregar uma moeda não conseguir fazer um serviço ou ter uma dificuldade para usar um determinado meio de pagamento tudo isso vai fazendo com que ele deixe de usar o físico e vá para o digital e aí isso torna cada vez mais essa distância entre uma coisa que não deveria existir e sim uma convergência então para todos muito obrigado pelo tempo nossa muito obrigado também muito bacana bom pessoal a gente está chegando aqui no final do nosso papo também queria me despedir de vocês e reforçar mais uma vez se você ainda não se inscreveu no canal por favor considera deixa aqui o seu like que é muito importante para que a gente possa continuar fazendo entrevistas como a empresa do Anderson e a SLED e continuarmos aqui na ponta da tecnologia muito obrigado e até o próximo vídeo aí para todo mundo um abraço e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma